Solta o teclado aí, menina Aquele jeito que o povo gosta Santoro e seu malvigo Chama! Eu quero o touro amarrado No pé da cajarana Me amarra o touro No pé da cajarana Eu quero o touro amarrado No pé da cajarana Me amarra o touro No pé da cajarana Eita, pausão! Eu quero o touro amarrado No pé da cajarana Me amarra o touro No pé da cajarana Eu quero o touro amarrado No pé da cajarana Me amarra o touro No pé da cajarana Eu quero o touro amarrado No pé da cajarana Me amarra o touro No pé da cajaranda Foi no bar de espetina e tapar que é abençoado Terra de mulher bonita, de vaqueira apaixonada E eu quero o touro amarrado No pé da cajaranda, me amarre o touro No pé da cajaranda, eu quero o touro amarrado No pé da cajaranda, me amarre o touro No pé da cajaranda E no velho balque terreira Dançando o porro pegado Todo mundo é convidado No balanço do vaqueiro Dia 5 de janeiro Na festa que é tão bacana Mas passo o fim de semana Correndo o arca de gado E eu quero o touro amarrado No pé da cajaranda, me amarre o touro No pé da cajaranda Eu quero o touro amarrado No pé da cajaranda, me amarre o touro No pé da cajaranda Ô Bella, cadê seus brincos? Cadê os brincos de Fela? A Bela não tinha brinco E hoje não tinha brinco Eu fiquei com a belha A minha namorada ainda ou chora A minha namorada ainda ou chora E hoje não tinha brinco Eu fiquei com a belha Eu vi Bela chorando, fui da consolação Fica chorando do mais Bela na noite de São João A minha namorada ainda oxa, linda oxa, linda oxa Minha namorada ainda oxa, linda oxa, linda oxa Ô Bela, cadê os seus brincos? Cadê os brincos de Bela? A Bela não tinha brinco, é onde tinha brinco, o bebê que deu a Bela A minha namorada ainda oxa, linda oxa, linda oxa Minha namorada ainda oxa, linda oxa, linda oxa Eu vi Bela chorando Fica a consolação Fica chorando do mais Bela na noite de São João A minha namorada ainda oxa, linda oxa, linda oxa Minha namorada ainda oxa, linda oxa, linda oxa Ô Bela, cadê os seus brincos? Cadê os brincos de Bela? A Bela não tinha brinco, é onde tinha brinco, o bebê que deu a Bela A minha namorada ainda oxa, linda oxa, linda oxa A minha namorada ainda oxa, linda oxa, linda oxa Mulher de vaqueiro não pode ser ciumenta Ela não aguenta, ela não aguenta Mulher de vaqueiro não pode ser ciumenta Ela não aguenta, ela não aguenta Já fui casado, mas agora eu tô solteiro Porque eu sou um vaqueiro, minha mulher me abandonou Não aguentou, eu indo pras vaquejadas Se sentiu abandonada, foi embora e me deixou Mulher de vaqueiro não pode ser ciumenta Ela não aguenta, ela não aguenta Mulher de vaqueiro não pode ser ciumenta Ela não aguenta, ela não aguenta Oh mulher, tu tem que compreender Que entre eu e você tem também a vaquejada A vaquejada correndo o mato fechado E o seu cavalo de gado, tô com força na boiada Mulher de vaqueiro não pode ser ciumenta Ela não aguenta, ela não aguenta Mulher de vaqueiro não pode ser ciumenta Ela não aguenta, ela não aguenta Já fui casado, mas agora eu tô solteiro Porque eu sou um vaqueiro, minha mulher me abandonou Me dispensou por causa da vaquejada Se sentiu abandonada, foi embora e me deixou Mulher de vaqueiro não pode ser ciumenta Ela não aguenta, ela não aguenta Mulher de vaqueiro não pode ser ciumenta Ela não aguenta, ela não aguenta Oh mulher, tu tem que compreender Que entre eu e você tem também a vaquejada A vaquejada correndo o mato fechado E o seu cavalo de gado, tô com força na boiada Mulher de vaquejada Mulher de vaqueiro não pode ser ciumenta Ela não aguenta, ela não aguenta Mulher de vaqueiro não pode ser ciumenta Ela não aguenta, ela não aguenta Mulher de vaqueiro não pode ser ciumenta Hoje é dia de vaquejada e eu vou a de seger Vou lutar na minha motota que hoje a noite vai ferver Às vinte horas fique pronta que eu vou te pegar Mas já fique logo sabendo que eu gosto de empinar Chama no grau Hoje é dia de vaquejada Hoje é dia de vaquejada e eu vou a de seger Vou lutar na minha motota que hoje a noite vai ferver Às vinte horas fique pronta que eu vou te pegar Mas já fique logo sabendo que eu gosto de empinar Chama no grau Tchau 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 Tchau